Se tem uma coisa comum entre todos os empreendedores é a concorrência. Não existe um mercado que seja exclusivo de uma única empresa. Em compensação, existem atividades que já tem inúmeras marcas investindo. No vídeo de hoje, vamos te dar 4 dicas para se destacar mesmo no mercado saturado. Fique com a gente! Olá, empreendedor! Seja muito bem-vindo ao canal Abertura Simples. Eu sou a Cíntia Cardoso e comando o quadro Simples Assim. Mas antes de continuar, eu já peço que você se inscreva aqui no nosso canal. É muito simples, muito rápido, você não paga absolutamente nada. E para ser avisado sobre os novos vídeos, basta ativar as notificações. E como eu já falei, hoje vamos te dar dicas sobre como se destacar do mercado saturado. Pode ser que enquanto você procure o melhor negócio para investir, você descubra que existem milhares de empresas semelhantes. E aí, o que fazer? Desistir e escolher outro mercado ou insistir em encontrar uma saída? Só para dar um exemplo, se você passa por uma grande avenida, como a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, você vai notar que o que não falta são cafeterias, lanchonetes e lugares para comprar um lanchinho. Ou seja, empresas que disputam os clientes. O que quer dizer que são concorrentes. Mas o que faz um cliente optar pela Starbucks, por exemplo, ao invés de comprar algo na casa do pão de queijo? Ou vice-versa. São diferenciais. Cada uma atua em um nicho diferente. Então, a nossa primeira dica é, escolha um nicho. Não basta apenas saber que o seu objetivo será uma cafeteria. Você precisa ter um diferencial. Quanto maior o número de concorrentes, maior a necessidade de encontrar um diferencial relevante para o seu público e que chame a atenção. Talvez o seu diferencial não seja o produto em si, mas na forma com que é servido, na embalagem ou na experiência que o cliente tem. Por exemplo, no caso da cafeteria. Já pensou em servir um café dentro de uma casquinha de sorvete forrada com chocolate? Parece meio louco, mas já existe. Eu provei e é muito bom. Entende? Algo assim te destaca dentro de um mercado. A segunda dica é oferecer qualidade superior ao concorrente. A qualidade do produto e do atendimento são decisivos na hora de conquistar um cliente. E quem sabe, civilizá-lo. Em vez de competir com o preço, estude os concorrentes e encontre demandas que eles ainda não resolveram. E mantenha sempre a sua visão aberta. Porque pode ser que o diferencial não esteja naquilo que está sendo feito, e sim na forma que o empreendedor o faz. A terceira dica é... Mantenha-se sempre atualizado. O mundo está em constante mudança. A tecnologia muda o mercado e muda também as necessidades do cliente. O mundo está andando. Por exemplo, a tecnologia mudou a forma de tirar fotos. Antes precisava de um rolo de filme para colocar na máquina. Hoje o smartphone já resolve. Então, para não falirem, as empresas que antes eram especializadas em revelar fotos, por exemplo, precisaram se reinventar. Porque hoje já não tem mais necessidade de revelação de fotos como tinha antes. Para você não perder uma boa oportunidade de crescimento, esteja sempre atento às novidades. A quarta dica é... Cuide bem da comunicação. Essa dica pode parecer simples no início, mas ter um site e conta nas redes sociais não é o suficiente. É legal que você consiga transmitir a identidade da marca através de cada postagem. Conhecer seu cliente e o perfil dele também ajuda na hora de propor promoções e ações online. E com essas dicas nós fechamos o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like para a gente saber. E não fique com dúvidas. Pode comentar aqui embaixo que nós vamos te responder. E para mais conteúdo sobre empreendedorismo, legalização de empresas, marketing e contabilidade, você pode acessar o nosso site, aberturasimples.com.br. Eu fico por aqui, mas te espero no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho